Nós viemos em Arapuã, acompanhar aqui as obras do prefeito Deodato Matias, que é uma escola, visita aqui do deputado Sérgio Souza. Vamos entrar aqui nessa escola, que está sendo construída em Arapuã. Nós viemos então ao município de Arapuã, para acompanhar aqui uma visita do deputado Sérgio Souza, obras, muitas conquistas para o município de Arapuã. Nós estamos aqui numa escola, que a gente vai comentar um pouco sobre ela também. Bem, primeiramente, deputado Sérgio Souza, falando dessa visita especial a esse município, que é do coração aí do Sérgio Souza, é da sua origem. Flávio Limbal, a todos que nos assistem aqui no seu blog. Estamos aqui então na minha terra natal, Arapuã. Arapuã, que nós temos um carinho todo especial, juntamente com o vereador Dodô, nossa vice-prefeita Carla, Deodato Matias, o nosso prefeitão, Garanha, nosso vereador, visitando algumas obras. Aproveitando o dia, nós vamos visitar outras obras também no município, como asfalto em bairros, tem asfalto no interior, tem calçamento acontecendo. Nós vamos ver também a praça, que vai ser revitalizada e o dinheiro já está garantido. Nós vamos fazer revitalização de mais uma parte aqui das avenidas principais do município. Tem muita coisa para acontecer, mas nós que temos uma atenção toda especial para a educação, há muito tempo a gente tem trabalhado para a construção dessa escola aqui em Berimbau. Muitos fatos levaram à demora, inflação, empresa que quebrou, abandonou a obra, relicitação, dinheiro que faltou, buscar mais dinheiro e agora está quase pronta. Nós viemos aqui hoje fazer uma vistoria, uma visita e dizer ao povo da Arapuã que logo, logo, os seus filhos vão estar estudando aqui, hoje ainda, Escola Ardinal Ribas. Não é isso, Deodato? É isso aí. Valeu, Sérgio. Eu queria te agradecer muito pela tua presença aqui no nosso município. De última hora, né? Ele poderia fazer um evento grande, mas foi de última hora. O importante é que você vai voltar aqui, com certeza. Nós vamos fazer um evento muito grande, de muitas inaugurações. muitas obras realizadas em Arapuã. Eu quero agradecer a você, ao governo federal, e também agradecer ao governo do Estado, o Ratinho Júnior, juntamente com o deputado Alexandre Cury. Nós temos aí, em torno de, eu tiro somando ali na prefeitura, de mais de 12 milhões de reais para nós licitarmos ainda. Então, por isso que eu estou preocupado, devido ao período eleitoral, mas o importante é que os recursos estão garantidos. Se eu não fazer nesse mandato, vai ser feito no próximo. Vamos deixar isso garantido, né, Sérgio? Então, nós temos até o dia 6 de julho para fazer uma medição de algumas obras, conforme o Sérgio falou. As pedras regulares do Arapuã ao Bentivy já está certo. As pedras regulares do Alto Lajado à Rua da Bula já está tudo certo, aquele trecho grande. Essa já está licitada? Já tem uma parte listada e uma parte aqui do Bentivy falta licitar ainda. Do Alto Lajado está tudo ok já. Já estão fazendo e do Bentivy também já está sendo feita. E também o asfalto do Romeópolis Alto Lajado, nós pegamos mais de 2 milhões da Itaipu, que já está na conta do município e que estava apenas aguardando a Caixa aprovar o projeto para nós fazermos a licitação. E o Sérgio garantiu mais 1 milhão, faltou um pedacinho para chegar no Alto Lajado. Nós conquistamos mais 1 milhão teu e logo, logo vai ser empenhado. E que daí nós vamos listar aqui o resto do Romeópolis Alto Lajado. Então são muitas e muitas obras que aconteceram em Arapuã. Temos a Rua Café Filho, nós vamos revitalizar ela novamente. O Sérgio já colocou a praça, vai garantir mais de 1 milhão. A praça nossa vai ficar muito bonita, né? A gente vê muitos municípios que têm obras, Sérgio, bonitas. Agora a Pão precisa também de dar uma enfeitada na nossa cidade. Nós temos o portal lá, mas agora nós precisamos melhorar a nossa praça. Estamos conversando com a Carla, com os vereadores. Eu quero agradecer também aqui a Câmara de Vereadores, que tem nos ajudado muito durante esses anos. E essa escola aqui vai se chamar... Como é que é o nome, Sérgio? Sérgio Carlos Fernandes. Sérgio, o professor Serginho, que muito fez pelo nosso município. A nossa escola se chama hoje Jardinal Ribas. E assim que mudarmos pra cá, passará então a se chamar o professor Sérgio Sérgio Carlos Fernandes. A estrutura antiga tá onde? Tá aqui também? Como é que é? Hoje nós temos uma dualidade lá embaixo com o estado, né? Aí vocês vêm pra cá numa escola independente. Independente, a escola municipal, nossa mesmo, pra estudar nossos filhos conforme o Sérgio colocou. Seus netos lá, né, Dona? É, por aí. Mas é bem lembrado. Então é isso aí. E a gente, conforme eu coloquei, temos mais de 12 milhões de reais pra nós investirmos e visitarmos ainda. Estou um pouco preocupado, estamos correndo atrás de projetos, das coisas, devido ao período eleitoral. A gente tem uma preocupação muito grande. E eu sei que a Câmara tem sempre nos ajudado. Naquilo que for possível, a Câmara, mandamos pro projeto de lei, a Câmara tem sempre aprovado coisas boas para o nosso município. E uma das coisas que eu sempre coloquei com a Tala, coloquei com o Sérgio, coloquei com os vereadores, é que eu sou prefeito até o dia 31 de dezembro deste ano. E até lá eu quero lutar, batalhar, para trazer mais recursos, para melhorar a qualidade de vida da nossa população. Pra isso que eu fui eleito, que nós fomos eleitos, né, os vereadores, a Carla, o Sérgio, deputado, aquilo aqui também, foi mais votado, sempre foi, e sempre tem nos auxiliado lá em Brasília, tem mandado muito recurso mesmo. Então, nosso agradecimento especial ao deputado Sérgio Sousa por essa visita especial aqui no município de Arapó. Valeu, Sérgio. Valeu, Doutor. Sérgio, só mais um detalhezinho com o Sérgio e com o Doutor. A gente tem questionado os prefeitos, os políticos, nesse período agora, que esse é um ano da reflexão. Porque agora vem muitas informações, o ano da reflexão de tudo aquilo que está ocorrendo, de tudo aquilo que está garantido. Acho que é importante deixar uma mensagem nesse sentido também, né? O Grimbau é assim, né? Acho que a sua pergunta é mais voltada à questão eleitoral, né? Onde as pessoas vão escolher os seus representantes, vereadores, prefeitas, prefeitos, vereadoras. O que nós gostaríamos, nós, o povo brasileiro, de ver? Que o povo escolha o melhor. Esse melhor, ele, primeiro, em honestidade, em capacidade de gestão, de entrega, né? O que o povo espera? Que essa pessoa que venha a governar a sua cidade, que ela não roube o dinheiro que é do povo, que não cometa corrupção, e a gente vê que isso ainda tem muito no nosso país, e que ela melhore as condições de vida das famílias que ali vivem, naquela cidade, com escolas, com creches, com postos de saúde, com estradas, com infraestrutura urbana, com lazer. Então, o que o povo brasileiro quer, de fato, são pessoas honestas na política e pessoas que têm capacidade de entrega, para melhorar a vida das pessoas. Existe, sim, uma polarização extremista entre a extrema esquerda e a extrema direita, mas, na minha opinião, isso não é bom para o país. Nós respeitamos, somos democráticos, o país é um país democrático, eu sou partidário de um partido extremamente democrático, que é o MDB, mas eu acho que o centro, a consciência de que a política, ela serve para melhorar a vida das pessoas, vai prevalecer nessas eleições. Deodato, mais alguma observação, mais algum agradecimento? Fique à disposição. Mais uma vez, agradecer a você, Berimbau, o jornal Paranacentra, para estar aqui conosco, e dizer ao povo que a gente está aí para trabalhar. Nós não vamos deixar, nesse final de mandato, nenhuma rua com cascada. Todas, e até as ruas de Pé-Negulares, que a gente já assistiu falar, já temos um projeto para asfaltar todas as ruas de Arapuã, as ruas de Romiópolis, as ruas de Alto Lajado, está tudo asfaltado. No Bentivir, vamos fazer mais asfalto, juntamente com o Governo do Estado. Aqui, atrás da escola, temos um loteamento, onde nós vamos fazer casas populares. Vai ser asfaltado também, com recursos do Governo do Estado. Já foi licitado, deu um probleminha na licitação, mas parece que vai dar tudo certo agora, e vai iniciar as obras. Dentro dos 15, 20 dias, essa obra importante do Governo do Estado, juntamente com o deputado Alexandre Cunha, é de R$ 5,1 milhões, a licitação saiu um pouco mais, de R$ 4,1 milhões. Então, eu queria agradecer a todos os parceiros. Obrigado.